Enzo, eu tenho um desafio pra você. Vai ter que esvaziar tudo o seu quarto, que o papai vai pintar a parede. Tudo? Tudo. Nossa! É pro seu quarto novo da Minnie, hein? Você vai dormir aqui? Vou! Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, eu apresentei o quarto da Laís, como ele tá. Porque a gente vai passar por uma grande transformação pra ela voltar a dormir aqui. E já tá tudo pronto, as coisinhas, pra gente dar início à reforma. E eu quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu começar aqui pela tinta. A gente tava na dúvida de qual cor colocar. Então a gente escolheu a cor névoa, que é esse cinza aqui, ó. É um cinza mais ou menos dessa cor da coxa aqui. Então a gente vai aplicar nessa parede rosa e nessa parede branca aqui da janela. Pra deixar mais neutro. Porque como vocês conseguem ver aqui, ó. Tá tudo muito rosa, então acho que não ia ficar legal manter a cor rosa aqui nessa parede. Eu encomendei pela internet esses quadrinhos aqui da Minnie. E ele vem esse adesivo personalizado, com o nominho Laís. Foi difícil, eu saí fazendo um catadão nas lojas. E encontrei a colcha da Minnie na loja espernambucana. Na loja Havan eu encontrei o cobertor. Um lençolzinho de elástico, a fronha. Aí eu pedi pra revelar as fotos atualizadas, porque o que tá ali no porta-foto dela tava desbotado. Esse abajur também eu comprei pelo Mercado Livre, personalizado da Minnie. Essas almofadas eu encontrei na loja Torra Torra. E basicamente é isso. Eu não quero que vocês percam nada. Eu vou gravando todas as modificações, todas as transformações. E no final eu vou mostrar aqui o resultado. Então bora pro vídeo. Gente, o Enza que tá aqui comigo. Eu vou mostrar o quartinho dele. O quarto dele já está lindo. Tudo personalizado em verde. Mas como tudo que eu faço pra Laís, eu também faço pra ele. Por conta dos ciúmes, né? Então a gente, a proposta aqui vai ser também mudar essa cor. Tá no verde bem clarinho. A gente vai colocar aquele cinza. Ó, de diferente aqui pro Enza eu comprei esse jogo de quadrinhos dos Vingadores. Como ele gosta bastante do Hulk. Aí a proposta também é colocar nessa parede aqui esses quadrinhos. Que vai ficar bem bacana. E só. Eu vou mudar aqui só a cor mesmo. E modificar aqui os quadrinhos. E se eu encontrar também, eu queria alterar essas almofadas aí. Que é de dinossauro. Eu queria colocar dos Vingadores também. Mas o quartinho dele aqui não tem muita coisa pra mexer, não. Enzo, eu tenho um desafio pra você. Vai ter que esvaziar tudo o seu quarto. Que o papai vai pintar a parede. Tudo? Tudo. Inclusive, sua cama baú, que tá cheio de brinquedos. Tudo? Tudo. Tudo que tá aqui? É, Enzinho. Tudo que tá aí. Vai ter que deixar vazio o papai pintar. Filha, tudo pro seu quarto novo da Minnie. Nossa, que bonito. Você gostou? Eu gostei. Ó, o desafio hoje é você esvaziar tudinho o quarto. Tirar todos esses brinquedos. Porque o papai vai pintar a parede, hein? Sim. Vamos começar? Vamos. Olha que legal. É adesivo. Vamos. Empilha tudo aí nesse canto. Vou ver como que tá a irmã. Vamos lá. Você tá admirando aí. Você tá atrasada? Pega as almofadas novas ali, ó. Vai empilhando. Vai. Põe tudo ali no cantinho. Deixa eu te ajudar. Mickey, Mickey, vamos. Vamos. Ó, o Enzo já tá bem rápido, hein? Vamos. 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 A galinha amarelinha, tá fiscando e tá pulando no pessoal. Tá tudo vazio. Ufa. Ufa. Deu trabalho? Sim. Ó, gente. O quartinho vazio. Uma galinha. Deixa eu ver o irmão aqui. E aí, Enzo? Ufa. Acabei. Acabou? Deixa eu conferir aqui. Nossa. Verdade. Acabou? Prontinho. Meus ajudantes a esvaziar os quartos. Ufa, eu não terminei. Foi, filha? Ufa, eu não terminei. Já terminou? Sim. Olha. Nossa, olha que bagunça. Mostrar aqui como tá ficando. Papai pintou. Já economizo na pintura. Tá cobrindo bem esse cinza. A cor rosa. Acho que vai precisar só de mais uma demão depois. O quarto do Enzo. Já foi passada uma demão aqui. Gente, fiquei com medo desse cinza ser um cinza escuro, mas eu gostei do tom. Acho que pro ambiente de quarto ficou legal. Prontinho, gente. A parte da pintura do quarto já foi finalizada, a parte da limpeza. Agora a gente vai começar o processo de colocar tudo de volta no lugar e começar a parte de decoração. Eu vou mostrar pra vocês o tom que ficou a parede. Já seca. Ficou um cinza leve, bem neutro. Gente, olha a bagunça. Agora eu vou colocar tudo no lugar que vai dar o trabalho. E acabou de chegar aqui a TV do quarto da Laís. Igual eu falei pra vocês, que precisava comprar, ela tava sem. Aí já compramos o suporte também pra poder instalar. Gente, as crianças acabaram de chegar da casa dos avós. E agora a gente vai apresentar o quartinho deles, como ficou após a modificação. Qual o quarto que a gente vai ver primeiro? Meu. Não, meu. Vamos ver o do Enzo, Laís, que é o primeiro aqui da ponta? Vamos? Pode abrir, Enzo. Nossa! E aí? Gostou? Gente, aqui no quartinho do Enzo a gente só alterou a cor dessa parede aqui, que era um tom de verde clarinho. Colocamos esses quadrinhos aqui. E compramos essas capas de almofada, que são dos Vingadores, pra combinar aqui com o quadrinho. Então, foi basicamente isso que a gente modificou aqui, já deu uma diferença enorme do que era antes. Abre, filha, pra ver o seu quarto. E aí, gostou? Nossa, você tá doido. Tá doido? Olha a televisão, passando o mini. Abajurzinho, pra gente desligar a luz à noite, ó. E você não ficar com medo. E aí, aprovado? Aprovado. Feliz? Feliz. Olha. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha pra vocês aqui. É o quarto da mini. Tem, 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 tem. É, agora tem televisão, viu? Não dá pra assistir, é? Dá. Hoje você vai começar a dormir aqui com o irmão Enzo, tá? Nossa, não tô com medo. Não tá com medo? Não. Olha, gente, aqui é o albinho. Na verdade, o porta-retrato, que a gente alterou as fotinhas. Aqui em cima do nicho, eu tirei um pouco de urso. Aí aqui a gente comprou e instalou a TV. A cortina aqui não mexemos. Aqui foi o abajurzinho da Minnie, que a gente comprou. Essa parede aqui, a proposta inicial era pintada cor cinza, só que a gente achou que ia ficar com o ambiente meio pesado. Então, a gente manteve o branco, só retocou mesmo. Aí aqui é os quadrinhos já instalados. Nesse nicho a gente alterou algumas bonecas, os ursos. Ah, você tá linda aí no quarto, sabia? Sim. E aí, a gente vai começar a dormir hoje? Sim. Ó, como tá todo mundo de feras, o Enzo vai dormir aqui, tá? A gente vai pôr um colchãozinho no chão pra ele dormir com você, tá bom? Tá bom. E é isso, pessoal. Esse foi o resultado final. A gente quis fazer uma modificação que gastasse pouco, mas que deixasse do jeitinho que ela queria. Tudo personalizado da Minnie. E agora o próximo passo é fazer ela dormir aqui, acostumando aos poucos. Eu vou registrar pra vocês como vai ser essa fase aí. Se você gostou, deixe seu like, coloca aqui nos comentários e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.